Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 8 de Março Saudação Trinitária Você sabe rezar? Será que eu sei rezar também? Existe um pensamento que diz Reze, reze tanto Não até Deus te escutar Até tu escutares Deus Hoje nós vamos entender Com Jesus Como se deve rezar Para rezar com fecundidade Com fé e humildade Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus nosso Pai De Jesus Cristo Deus e Senhor Esteja sempre convosco Que nos reuniu no amor de Cristo Falai Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Mateus Glória a Vosso Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Quando orardes não useis muitas palavras Como fazem os pagãos Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras Não sejais como eles Pois vosso Pai Sabe do que precisais Muito antes Que vós o pensais Palavra da salvação Glória a Vosso Senhor Para entender a palavra de Deus De um lado um publicano Tido como pecador Uma pessoa muito pecadora Tida por todos como grande pecador Do outro lado um senhor Um doutor da lei Um grande senhorio Senhor eu te peço perdão Eu sou o pecador Me perdoe Eu preciso da tua ajuda Eu preciso da tua luz Do outro lado senhor Eu não sei o que estou fazendo aqui Eu nunca pequei Nem precisa ficar de joelhos Eu sou santo Eu tenho a tua luz Eu tenho tudo Eu sou Eu sou Eu sou Pecar É colocar-se diante de Deus Pedir perdão das próprias culpas Entregar os seus dons Conversar e ouvir Falar e sentir Pedir pela família Pelos amigos Pedir perdão Pelas próprias faltas E não pelas faltas alheias E sobretudo Agradecer Agradecer Não seja daqueles Que só vai à igreja Quando tem um doente Um falecido Ou alguma coisa Reze sempre Vá à igreja sempre Não espere ficar doente Senão Deus tem que te fazer doente Para tu rezares Vamos rezar Para descer E que Deus cuide sempre de nós Nós cuidemos uns dos outros Amém Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela conceberu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a cela Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo De Deus Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejam Dignas As promessas De Cristo Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair de tentação Mas liberai-nos De bom Amém Pensamentos espirituais De São Luís Orione A caridade tem compaixão Dos defeitos dos outros É iluminada e prudente Ela interpreta as palavras E ações da maneira Mais favorável A caridade é compassiva E misericordiosa Que o Senhor Nos dê a graça De sermos missionários Da compaixão E da misericórdia Peçamos a sua bênção Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Ave Maria E avante Eu Apache Obrigado Obrigado Pois Ou Eu 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 A CIDADE NO BRASIL